Santo do dia, a história dos santos guardados na memória da igreja, verdadeiros mestres da vida cristã de todos os tempos, que orientam o nosso caminho. Santo do dia. Santo do dia. Santo do dia, a história dos santos guardados na memória da igreja. Chegando até Kiev, onde desenvolveu mais uma eficiente missão evangelizadora, levando a ordem dos dominicanos para aquela região. Jacinto foi um incansável pregador da palavra de Cristo e um dos mais prodígios colaboradores do estabelecimento da nova ordem naquelas regiões mais distantes de Roma. Foram 40 anos de intensa vida missionária. Na iconografia, Jacinto aparece vestido com o hábito dominicano e carrega o ostensório em uma mão e uma estátua de Nossa Senhora na outra. De acordo com uma história do século XVI, de fato, enquanto ele fugia com o ostensório durante o ataque dos tártaros em Kiev, em 1241 e 42, ele foi chamado por Maria para levar sua estátua com ele. Além disso, o ostensório nas mãos representa seu amor pela Eucaristia. A festa de São Jacinto, o apóstolo da Polônia, era tradicionalmente celebrada um dia depois da sua morte. Contudo, em razão da veneração da Assunção de Maria, foi transferida para o dia 17 de agosto. No dia 15 de agosto de 1257, morreu no mosteiro de Cracóvia, Polônia. Consumido pelas fadigas aos 72 anos de idade. Considerado pelos biógrafos uma das glórias da ordem dominicana. Foi canonizado em 1594 pelo Papa Clemente VII. Santo devotíssimo da Eucaristia e de Maria, fazei com que os amemos de todo o coração, assim como tu amavas. Da mesma forma, sejamos verdadeiros divulgadores de Deus. São Jacinto, rogai por nós.